Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nel armário, griga bendita, sul letto c'ha escrito que a gente puza Não vale o meu sciroppo, incendiado se portami lontano da aqui Não vale o meu sciroppo, incendiado se portami lontano da aqui Não vale o meu sciroppo, incendiado se portami lontano da aqui Não vale o meu sciroppo, incendiado se portami lontano da aqui